Olha, passando por Nova York, eu tive o prazer de conhecer uma dupla sertaneja, Mizó e Misael, Misael, Mizó, e os caras a gente finissa, principalmente o Mizó, ficou bastante tempo com a gente, os caras tocam, tô levando o CD pro Brasil, tá? Pra mostrar, o Mizó, vem cá, Mizó, ê, ê, tá aqui ó, esse é o cara, então onde tiver Mizó, 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 vai lá, isso não é bom, né? Pra ter certeza, e aí? Amar é bom, é bom, é bom, amar é bom, é bom demais, isso que a gente quer, é? Amar é bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais, valeu, valeu! Grande Mizó! Música